Coromandel sediará neste fim de semana o Congresso Uma Decor. E para falar mais sobre este evento, eu estou aqui com uma das organizadoras, Adna Lima. Adna, qual será a temática tratada neste ano? Boa tarde a todos. Este ano nós vamos falar sobre o arrebatamento com os jovens de toda a região. E creio que vai ser uma bênção falar sobre esse assunto que é tão esquecido, né? E quem quiser participar, Adna, como é que vai ser dividida a programação entre o sábado e o domingo? No sábado começaremos às 18 horas. Lembrando que no Lions Club de Coromandel a gente começará às 18 horas com a presença do pastor Tiago Rick, que é de São Paulo, e do Profético Sou, que é um grupo de louvor do Rio de Janeiro. Então nós estaremos a partir das 18 horas no sábado. No domingo de manhã fica por conta da CENG, que é a Secretaria de Missões de Geração Eleita, que vai falar sobre o mesmo tema a partir das 9 horas da manhã. E à noite, ainda no domingo, a partir das 18 horas, nós continuaremos louvando e adorando o Senhor junto com todos vocês. Eu aguardo todos lá. E quem quiser participar de Coromandel ou de cidades vizinhas tem que realizar alguma inscrição, tem que pagar para participar desse congresso? Não, é um evento totalmente gratuito e por isso nós aguardamos muita gente, há cerca de mil pessoas lá e gostaria de convidar cada um de vocês para estar conosco durante esse evento. Com certeza, muito obrigada pelas informações e um excelente evento a todos vocês. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.